Alta performance e precisão, você tem com a Serra Tico Tico JS650LK, com laser integrado. Essa máquina possui um motor de 660 watts, sua velocidade vai de 800 a 3200 golpes por minuto. E a seleção dessa velocidade eu faço através deste botão superior. A máquina serve para cortar madeira, aço, alumínio e outros materiais. O porta-lâminas lateral dessa máquina permite que o usuário sempre guarde sua lâmina aqui. Outro detalhe interessante é que para a colocação da lâmina eu não preciso de chave nenhuma de aperto. Veja como é simples. Basta levantar esta aba, encaixar a lâmina e ela está fixa, pronta para o trabalho. Com essa máquina eu posso fazer cortes retos e curvos a 90 e 45 graus. No botão lateral eu tenho duas opções de ação pendular. Isso permite que o corte seja muito mais rápido. Além de tudo isso, parte da ventilação do motor é jogada na frente da máquina limpando a área de trabalho. Com isso eu consigo enxergar muito melhor o laser que eu aciono através deste botão. Esse laser me permite que marque a madeira para que o corte saia bem preciso. A empunhadura da ferramenta é emborrachada, dando muito mais precisão e pega na hora da operação com o equipamento. Tudo isso vem dentro dessa maleta plástica. Essa máquina é ideal para diversos tipos de profissionais. Vamos agora conhecer a máquina em funcionamento. Black & Decker. Soluções inovadoras. Black & Decker. Soluções inovadoras. Obrigado.